E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Querido, seu pai e eu vamos viajar de novo. Mas vocês prometeram que não iriam. Desculpa, querido. Recebemos uma ótima oferta. Preferem dinheiro ao invés do Ourinho e de mim. Eu odeio vocês! Está tudo bem. Mamãe, não triste. De novo, de novo! Filho, me desculpe. Por favor. Querido, a gente precisa ir. Pode pelo menos dizer tchau pra sua mãe? Três horas depois... Lim! Faz mal comer muito chocolate, cara! Ah, não, desculpa. Para de chorar. Siri! O que eu faço se meu irmão começar a chorar? Desculpe, não tenho respostas para isso. Nelly, eu preciso da sua ajuda. Vem pra minha casa. Minutos depois... Minutos depois... Obrigado por me ajudar sempre. Três horas depois... Três horas depois... Três horas depois... Três horas depois... Eu devia me teleportar. Socorro! O que fizeram com ela? Eu vou chamar a polícia! Chamar a polícia? Espera, eles têm... Presas? Vampiros? Droga, eu preciso me transportar agora! Você tem um cheiro diferente. Como eu pensei. É um alfa. Não consigo me mover! Hiro, prove um pouco também. Sério? Ele pode usar os poderes? Não muito. Não deve ter ido longe. Que ideia ruim. Te achamos. Sabia que é raro encontrar alguém como você? Seja um bom garoto e não se mova. Pra trás. Meus poderes estão enfraquecendo. Você vem? Sim. Uma hora depois... Onde é que eu tô? Eu só me lembro de... Que azarado eu sou. Sem janelas. Abra a porta! Pare de gritar. É irritante. Cala a boca, seu vampiro maluco! Parece que você ainda não entendeu onde está. Fique quieto, eu acabo com você. Acha que vale a pena ter esse alfa aqui? Claro. Ele nos viu ainda por cima. E é uma família pura de alfas. E ele tem um sabor doce. Ah, vou dormir. Tchau. Vai ficar quieto ou não? Me deixa embora. Eu vou te dar uma chance de se calar. E se eu não quiser? Você vai para o porão. Isso se quiser dormir perto de Corpus. Boa escolha. Agora vai dormir. Amanhã te explicamos as regras. Espera, meu celular! E eu posso ligar para a polícia. Ah, aquele loirinho pegou meu celular. Eu vou dormir. Não me toca. O que foi, filhote? Sai fora, eu sou um alfa. Obrigado pela comida. Sai daqui. Que delícia. Você parece um homem. Para! Vampiros são imortais, sabia? Ainda não nos apresentamos. Qual o seu nome, filhote? Dá o fora. Eu te fiz uma pergunta. Ah, me enrola. Eu sou o Hiro e aquele é o Zeke. Eu não estou nem aí. Dá. Vamos para a escola, Zeke. Nem tente escapar. Vou me deixar aqui trancado o dia todo. Eu não gosto dessa roupa. Eu fico muito brega. Vocês estão atrasados. Eu pensei que vocês iriam voltar se a que a gente tem prova hoje. Do que está falando, Zoe? Ah, não me diga que você esqueceu. Minha querida amiga, vai me ajudar, né? E então, novidades? Ok. Mais tarde eu vou na sua casa. Eu comprei um jogo. Depois da escola. Por que trouxe ela? Ela insistiu. Ai, essa casa é tão grande. Eu queria uma assim tão bem. Hum, que cheiro é esse? Ei, Iris, Zeke. Vocês deixaram o corpo na sala? Não, eu não tenho um corpo na sala. Mas eu senti um cheiro estranho. É o cheiro do Alan. Quem é Alan? Ei, acorda! Você tentou arrombar a porta, não foi? Para com isso. É nojento. Zeke, distraia Zoe e Yuta. Tome um banho e coma algo. Para que eu faria isso? Isso não é um pedido, é uma ordem. Não bagunce o meu quarto. Volte em uma hora. Eu não vou comer a sua comida. O que é isso, cara? Coma. O que é isso, cara? Também precisa de ajuda no banho? Não. Alguns minutos depois, ainda no quarto. Comida, por favor. Tá, o que você quer comer? Bolo, batata, ovos, arroz e nugget. Vampiros só comem uma coisa, sabia? Eu não sou um vampiro. Tá bom, eu vou tentar. O Hiro é o seu irmão? Beleza, agora fica sentadinho na cadeira, tá? Ok. Eu preciso de ajuda, por favor. Baixinho. Fica quieto, ainda sou criança. Obrigado. Por que eu me preocupo com ele? Isso é tão estranho. Como que você entrou aqui? A porta tá trancada, não tá? Eu estava no quarto do meu irmão, esperando ele me dar atenção. Ele me lembra como eu fico quando os meus pais estão viajando. Eu vou cozinhar algo pra você, então você espera por ele, ok? Espera, esse quarto tem janelas. Te vejo segunda, Zoe. Nós vamos casar amanhã, lembra? Verdade. Até amanhã. Eu quero saber depois quem é esse tal diálogo. Onde ele está? No meu quarto, por quê? Não lembra que seu quarto tem janelas? Ah, se acalma. Eu vou ver se ainda ele está lá. Está tudo bem. Não se assuste. Fica aqui, eu já volto. Você tá bem, Jun? Eu tô bem. Que bom que ele não te machucou. Desculpa te lixar com ele. Você precisa ir atrás dele. Ele é um deus. Um deus? A comida dele é ótima e a sua é ruim. Ei, para com isso. Eu dou o meu melhor pra fazer comida humana. Querida audiência, não digam palavras feias. Principalmente as crianças. Obrigada. Bom, o Planuar foi um sucesso, mas eu não sei onde eu tô. Onde é que fica a saída daqui? Tá legal, se acalma. O que é essa luz verde? Isso é um rastreador? Eu não tenho certeza, mas pode ser. Ah, tô pensando demais. Onde você pensa que vai? Pra casa? Tire suas mãos de mim! Zeke, vamos acabar com ele. Acho que podemos fazer isso agora. Espera, não! Vocês não podem fazer isso comigo! Podemos sim. Você é inútil sem poderes, estamos certos? Como preferem. Tem várias maneiras. Nenhuma delas. Últimas palavras. Vai, anda! Ah, isso não é divertido. O que você quer que eu fale? Ai, socorro, deixa eu viver. Eu não quero partir dessa pra melhor. Hiro, tal mantermos eles por hora, hein? Acho que tudo bem por um tempo. Afinal, ele é uma boa fonte de comida. Tá maluco? Eu não sou comida... Hiro, por que o beijou? É o que devia perguntar! Seu maluco! Eu não tava calando sua boca, idiota. Hiro, seu beijo é doce. Fica quieto! Certo. Vamos voltar pra mansão. Algum tempo depois... O que você vai fazer comigo? Nada, filhote. Hoje vai dormir aqui, sem... Que seja, eu não ia comer aquela comida mesmo? Você tem muita coragem pra alguém na sua situação. Vou fingir que isso é um elogio, tá bom? Tanto faz. Ah, sobre as regras, só tem um. Não tente escapar de novo. A coleira tem um rastreador, então não fujam. Quem mostra a língua, pede por beijo. Eu só quis sair pra me divertir, olha só onde é que eu tô. Eu só espero que meu irmão esteja bem. Senhorita, pode nos dizer o que houve? Ontem à noite, o meu amigo foi pra um clube e não voltou. Ele provavelmente ficou por lá. Isso é mentira. Meu amigo nunca deixaria o irmão sozinho por tanto tempo. Senhorita, faremos o nosso melhor. Mas faz poucas horas desde que ele desapareceu. Certo. Obrigada. Muitas pessoas estão desaparecendo esses dias. E algumas foram encontradas sem vida. Não se preocupe. Vamos achar esse garoto. Beleza. Mamãe, mamãe, olha, dois policiais trocando beijinhos. No dia seguinte... Ele é um tanto fofo. Irmão, aqui tá o... Ei, acorda. Alon. Acorda. O que você está fazendo? Provando você. Para, isso machuca. Hiro, para. Desculpa se eu te machuquei. Me responde, Alon. Não. Ser arrogante não vai te ajudar nessas horas. Eu sei disso. que que foi, hein? Você fica bem nessa roupa. É, é. Tanto faz. Tá quente aqui. Eu posso ir lá pra fora? Não. Ah. Me deixa aí. Eu não tenho nada melhor pra fazer. Eu disse não. Você me sequestrou só pra me usar de comida. Podia ao menos me dar um pouco de liberdade. Você é irritante. Se não parar, eu acabo com você. É só isso que você sabe dizer? Você não faz nada porque você não pode. Verdade. Não faço isso porque Zeke te usa pra se alimentar. Por que que você tá me olhando? Quanto mais irritante, mais diferente você é dos outros. Dá pra me soltar agora? Vocês se dão muito bem, hein? Você já comeu, Alan? Não. Eu vou comprar algo pra você. Você está sendo gentil demais com ele, Zeke. Não estou. Só tô tomando conta dele. Você o trouxe pra cá. Não tem que ser gentil. Dá pra parar? Eu ainda tô aqui. Se eu sou tanto trabalho, por que que não me deixam voltar pra casa, hein? Isso não vai acontecer. Eu vou pro meu quarto. Minutos depois... Eu não sou sua empregada. Eu não vou limpar nada aqui. Então, já sabem que roupas são essas? Elas não caem bem em você. Olha, eu não ligo. Duas horas. O quê? Limpe tudo ou durma no porão. No Hiro está certo. Ser gentil não funciona com você. Espero que entenda. Será que eu deveria fugir daqui? Eu acho que é uma péssima ideia. Eu preciso achar um jeito de como tirar esse colar de mim. Alô! Oi, qual que é o seu nome? Jun. Ah, ok. Você pode fazer meu café antes de eu ir pra escola? Desculpa, eu... Eu não sou sua mãe pra fazer esse tipo de coisa. Minha mãe partiu ao me dar a luz. Só tenho meu irmão. Meu irmão só gosta do Zeke e de seus amigos mais próximos. Pra ele é uma perda de tempo fazer amigos que vão deixá-lo igual o papai. Ah, me desculpa. Você pode fazer algo pra mim, por favor? Tá bom. Yes! Ele parece o meu irmão. Obrigado por fazer a comida do meu irmão. Sem problemas. Ah... O que foi? Desculpa ser rude com você. Tá bom, seu esquisito. Não tá bravo? Não, você teve seus motivos. Por que tá limpando a casa? Porque o Zeke me forçou. Sério? Acho que ele está certo. Olha só, vocês deviam me tratar melhor, viu? Eu sou uma pessoa rara, lembra não? Claro. Você é tão problemático que ser gentil não funciona. A culpa não é minha se dois vampiros me sequestraram. O seu idiota que veio ao nosso encontro naquela rua. As pessoas geralmente correm quando ouvem gritos. Mas você não correu, e agora tá aqui. Se já acabou, você pode me deixar em paz. Posso te ajudar? Seu esquisito. Obrigado, fofinho. Não me chama de fofinho. Não é como se fôssemos amigos ou algo assim. Tá. Eu não seria amigo seu ou do Zeke. Vocês somem com as pessoas e ainda me trouxeram aqui. Humanos fazem o mesmo com os animais para comê-los. Esqueça sobre isso. Após limpar a casa. Ele dormiu. Três horas depois, no mesmo dia. Eu dormi? Tá aberto? Que horas são? Umas duas da tarde. Eu dormi. Eu sei. Hiro me contou. Ele também disse que você é um fofo dormindo. Como é isso? Vai acabar desmaiando se não comer. O quê? Você parece um momega. Eu não sou. Não flerta comigo, seu vampiro idiota. Qual o seu problema? Posso tentar te morder? Claro que não. Pra que você pergunta se vai morder de qualquer jeito, então? Não sei. Se eu for, você vai junto. Se eu for, você vai junto. Acorde, idiota. Eu já me troquei. E pra onde que a gente vai, hein? Vamos caçar. E por que você precisa que eu vá junto? Porque eu tenho que... Bom, não tenho o que te explicar. Chato. Obrigado. Tem algo no meu rosto? Seu cabelo tá horrível. Não ligo. Obrigado, filhote. Ele me sequestrou, mas... Ele é bem bonito. Que idiota, eu sou um alfa. Eu preciso parar com isso. Eu sou bonito, é? Vampiros podem ler mentes. É tão fofo agindo como um ômega. Ah, vamos andando, vai. Ele parece confiável. Mesmo sendo um alfa. Morangos com chocolate. Glacier. Bolo de três andares. Nós somos vampiros, Zeke. Desculpa. Alguns minutos depois. Ai, sempre atrasados. O que será que eles estão fazendo? Somos preguiçosos. Isso não é legal, Yuta. Oi, Hiro. E onde é que tá o Zeke? Tá vindo. Este é o Alan. Dallon, estes são nossos amigos. Prazer em conhecê-lo, Alan. Eu sou a Zoe. Oi, eu sou o Yuta. Alon? Tá, e quem é esse cara? A pessoa em que sequestramos. Hiro, por que você sequestrou um inocente? Ele nos viu. Um alfa? O quê? Você tem algum problema com isso ou... Ah, entendi. Então era dele o cheiro do outro dia. Então ele é um alfa de sangue puro. Desculpa, mas ele já tem donos. Não pense demais. Primeiro, eu não sou algum tipo de pet ou coisa assim. E segundo, eu tenho paz. Ander, vamos caçar antes de dar uma da manhã. Olá, tem alguém aí? Ah, deve ter sido só minha imaginação. Parece que está no lugar errado. Quem é você? Pode nos chamar de vampiros. Por favor, não faz nada comigo. Tá, eu não ligo. Socorro. Não, não. Ei, não toquei nela! Para com isso! Mas o que você está fazendo? É claro que vou proteger ela. Você está tentando acabar com ela, seu vampiro frio. Obrigada. Deixa. Alô. Nem a pau. Corre, tá bom? Só pode estar brincando. Deixa ela aí. Alguém ajuda! Você não vai para lugar nenhum. Policial! Senhora, está tudo bem? Cara, eu estou chorando. Por algum acaso eu pareço bem? Tem vampiros logo ali. Um deles estava me perseguindo. Cuide dela. Eu vou olhar. Senhora, por favor, se acalme. Vai ficar tudo bem. Tinha um garoto lá também. Mas eu acho que ele não era vampiro. Eu acho que ele corre muito perigo. Garotinha, você pode me falar um pouco mais sobre isso? Eu tenho 18 anos. 18? Não pode ser. Ela parece uma criança e é pequenininha. 18, mas você é tão... Diga e eu acabo com você. Deixa quieto. Não quero dizer... Ah, a caçada acabou por hoje. Você só nos traz problemas. O que está fazendo? Não se mova. Eu vou apertar o gatilho. E o que isso pode fazer comigo? Foi boa a conversa, mas tchauzinho. Espera. Um alfa? Eles escaparam. Por que um alfa estava junto? Tanto faz. Vamos checar a garota e relatar. Ele arruinou a nossa noite, Zeke. Agora a gente não tem alimento pra hoje. Desculpa por ele. Isso não resolve as coisas. Me deixa ir. Não. Aqui tem umas garrafas extras. Fiquem com elas. Tá bom. Agora vamos pra casa. Alan, agora nós não temos comida. A culpa é sua se enlouquecermos. Bom, eu acho melhor nos alimentarmos dele. Tira suas mãos de mim. E se eu disser não? O que fará, filhote? Também vão me juntar. Não. Nossa, o que ele está fazendo? Eu achei que ele queria se alimentar. Minha vez. O que? O que vocês estão fazendo? Me deixem em paz. Não façam isso. Eu não sinto nada por vocês. Sua cara diz outra coisa. Cala a boca, vampiro. Eu não estou apaixonado. Você vem? Sim, eu só tenho que fazer uma coisa antes de ir. Você pode ir indo da frente. Tá legal. Isso. Agora, deixa eu só tirar umas fotos. O que você está fazendo, Zoe? Ai, meu Deus. Eu era errada. Eu... Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Como eu explico isso? Por que ele foi entrar no quarto agora? Ai, meu Deus. Se acalma, Zoe. Se acalmar. Como é que eu posso me acalmar numa situação dessas? Zoe, para de pensar e falar. Ai, eu só estava mandando mensagem para o meu namorado. E desde quando tem namorado? Desde agora. Ele só viu o Zeke beijando a bochecha de ela. Irmã Zoe, eles estão se beijando. É, sim, eles estão. Ah, acho que entendi. O quê? Você estava tirando foto deles. Nossa, como essa criança inteligente. Bem, se eu estivesse tirando fotos, o que você vai fazer a respeito? Você vai contar para alguém? Ou você vai ficar em silêncio? Sem. Sem o quê? Eu quero cem reais para aceitar o acordo. Ah, ele só pode estar brincando comigo. Estou esperando. Obrigada, irmã Zoe. Meu dinheiro, meu mangá. Eu perdi tudo. À noite. Eu não consigo dormir. Mas o que eu estou pensando? Eu não ligo para eles. Eu só conheço eles há três, quatro dias quando me capturaram. Mamãe, você pode me falar um pouco mais sobre amor? Claro, querido. O amor é complicado, mas para explicar em poucas palavras, você apenas o sente. O que você quer dizer com isso? O amor é como... O amor é ter emoção, sentimentos por outra pessoa e querer vê-la sorrir. Você sempre pensa sobre ela ou ele e sacrificaria qualquer coisa por essa pessoa. Eu não entendi muito bem. Você vai entender quando crescer. Eu entendi agora. O quê? Eu amo a Lucy. Esse é outro tipo de amor, querido. Mas no que eu estou pensando? Me apaixonar por eles? Sem chance. Eu devia pensar em coisas mais importantes agora. Eu preciso achar um jeito de voltar e ver o meu irmão. Ah... Mas por agora eu acho que eu vou só dormir. No meio da noite. Não consigo dormir. Você está bem? Olha por onde anda! Eu que deveria dizer isso, irmãozinho. Tanto faz. Por que você está me encarando, irmão? Por nada. Volta a dormir. Não. Ele não comeu a caneca. Algo de errado, Jun. Boa noite, irmão. Já é hora de dormir. Não fique até tarde no seu tablet. O que quer dizer? Eu pareço idiota? Sim, parece. Repete isso. Não sou um áudio para ficar repetindo. Desse garoto. Na manhã seguinte. Bom dia, Hiro. O que você está fazendo? Cozinhando para o Alan. Como se ele gostasse da sua comida. Ei, isso não é legal. Como se ele quisesse comer a sua também. Tá bom, tá bom. Agora onde está o Alan? Ainda no quarto. Eu vou acordá-lo. Acorde, Alan. Irmão. Irmão? O que você pensa que você está fazendo? Desculpa. Você pode trocar minhas roupas agora? Essa aqui não é nada confortável. O que foi? Você tem um irmão mais velho? Acabei falando alto demais enquanto dormia. Não, eu tenho um irmão mais novo. E vocês moram sozinhos? Eu tenho pais. Os meus pais não estão em casa. Ele está lá sozinho. Por que você se importa, hein? Eu... É tudo bem. O papai volta logo para casa. Não demore, por favor. Tenha cuidado. Eu não gosto de ficar sozinho. É assustador. Tudo bem. Eu volto logo. Vai me deixar voltar sabendo que eu tenho um irmão para cuidar? Isso é um não. Vocês dois não têm nenhum tipo de sentimento, né? Eu estou pensando demais. Deveríamos deixá-lo ir. Ele tem um irmãozinho. Preciso convencer o Zé que a deixá-lo ir. Por hora, vamos vê-los. O que que é isso? Eu tentei fazer uma torta pra você. Tá tudo bem, meu. Consigo fazer isso sozinho. Por que parece triste? Não é nada que você precise saber. Agora tira a mão de mim, vai. Tá bom, desculpa. E desculpe por te beijar ontem, sem você deixar. Só isso? Podia fazer bem mais, né? Tudo bem. Quer ajuda pra cozinhar? Não, obrigado. Eu cozinho sozinho. Agora vai embora, vai. Desculpa por tudo. Está bem. Você pode usar a cozinha. Se divirta. Vou sim e sem você. Alô, fiz uma coisa pra você. Pra mim? Uhum. Pode abaixar um pouquinho sua cabeça? Ah, sim. Obrigado, João. Sabe, você e meu irmão são bem parecidos. Você tem um irmão? Sim. Vocês devem ter a mesma idade, mais ou menos. Então por que tá aqui? Deveria estar com ele. Já contou pro seu irmão? Talvez, mas... Ele não entende. Ele não faria isso. Ele entende sim. Tá bom, mas não se preocupa não, viu? John usando o seu QI. Tem um mapa da floresta no quarto do Zack. Acho que isso ajuda, mas meu irmão deixaria você ir. Desculpa por tudo. Tá tudo bem. Ajuda bastante já. Mas não sei sobre sua colera. Desculpa. Não se preocupa. Vai logo pra escola, cara. Sim, esqueci disso. Tchau, Alô. Então eu preciso ir ao quarto do Zick pra pegar o mapa. Eu consigo fazer isso, vamos lá. Do que você tá falando? Sobre cozinhar e fazer algo pra me distrair. O Zick e eu vamos pra escola. Não tente escapar. Tá, tanto faz. Eu vou fazer algo pra comer e aproveitar essa deixa. Eu devia achar meu celular pra pedir ajuda. E é isso. Enquanto isso, com o irmão e a amiga de Elon. Querida, pode ir pra casa agora. Eu irei cuidar dele. Eu não quero. Eu tô preocupada com meu amigo. Eu sei como se sente, mas está tudo bem. Os policias vão encontrá-lo. Eu sei que vão. E hoje os pais deles vão retornar e vão tomar conta dessa situação. Olha, são eles. E aonde vamos? Vamos fazer uma caminhada. E o Alan? Está ocupado e não quis ver. E por que eu preciso? Porque precisa sair após uma noite assistindo histórias de amor entre garotos. Ei, esse é meu segredo. Não diga algo que os outros possam ouvir. Eu não tô entendendo nada desse mapa. Por que que tá chovendo? E tá escuro também. Eu vou pegar um resfriado se eu continuar aqui. Não importa. Eu tenho que fazer isso pelo meu irmão. Bom, eu ainda tenho minhas habilidades físicas de um alfa. Mamãe, vem cá. O menino desmaiou. Depois disso... Não se assuste. Eu não vou te machucar. Como se sente, querido? Eu tô um pouquinho mal, mas obrigado por me ajudar. Certo. Beba isso e depois conversamos. Quer que eu ligue pra alguém? A polícia. Espera, agora que eu tô vendo o seu rosto, você é um dos desaparecidos. Sim, eu preciso chegar em casa e tirar essa coisa do meu pescoço. Vou ligar pra polícia. Agora você está a salvo. Enquanto isso... Alô me escapou da floresta. Deixa eu ir. Ele teve suas ações pra escapar. Como muitos outros. Tá de brincadeira? Ele tem um irmãozinho. Ah, entendi. Por isso disse pra dar uma volta. Porque escolheu essa forma pra ele escapar. Tá tudo bem. Fizemos muitas coisas pra ele. Não tem. Na casa onde Elon está, depois de ligar pra polícia... Espera, eu lembro de vocês. Mamãe, são aqueles policiais que estavam se beijando naquele dia. Ai, que vergonha. Alguns minutos depois, os policiais e Elon deixaram a casa. Agora estão na estação policial esperando os pais de Elon buscá-lo, enquanto tentam tirar sua coleira. Irmão! Senti sua falta! Não chora, eu também senti sua falta, já foi. Ai, eu tô tão feliz que você tá bem, meu filho. Eu tô bem, mãe. Abraço em família! É alguma coisa errada, senhor? Não precisa. Eu vou encontrar uma maneira de tirar essa coleira. O problema é que há um rastreador na coleira. O que significa que há um controle de localização. Significa que quando você foge, os vampiros recebem um alento. Tá me dizendo que eles me deixaram fugir? Eu não posso confirmar isso. À noite, na casa de Elon... Ai, lar doce lá. Foi quase, mas da próxima eu acerto. Oi, Ellie. Tão brava. Ah, não me venha com... Oi, Ellie. Por que não me ligou? Eu tava preocupada. Me desculpa. Tudo bem, nós somos amigos. O que importa é que tá bem. Eu preciso dizer que eu tô gostando de alguém. É um personagem de anime? Sim. O nome dele é Levi. A gente fala sobre isso amanhã, tá bom? Tchau. Eu preciso dormir agora. Não tô pensando neles de novo. Será que eles me deixaram fugir? Não faz sentido. Uma semana depois, na casa de Elon... Mãe, eu vou sair com uns amigos aqui. Querido, você sabe como é perigoso sair... Mãe, por favor, já faz mais de uma semana. Você não pode me manter trancada em casa sempre. E tá de manhã. Está bem. Mas se teletransporte, caso algo aconteça. Tá bom. Até mais tarde, mãe. Cuidado, irmão! Eu vou, pode deixar. Depois disso, minha mãe parou de trabalhar pra ficar em casa cuidando de mim e do Rin. Agora meu pai trabalha sozinho pra nos sustentar. Não foram meus amigos que me chamaram pra sair. Eu só quis um pouco de ar fresco. Eu não tenho um bom presentimento enquanto é isso. Eu não te vi aí, não. Tá bom, tá bom. Eu tô indo. E aí, parado aí! Vampiro? É isso mesmo. Você não vai brigar comigo pra poder recuperar essa poça? Sai daqui antes que eu acabe com você. Você sempre se mexe em furada, né? Ih, eu vou ralar. Vem aqui, a sua bolsa. Já tá de noite. Minha mãe vai ficar muito brava. Mas o que... Você não para de aparecer na nossa frente. Me larga! O que que foi que aconteceu? O vampiro que ia te atacar. Não conseguimos derrotá-lo. Ah, ninguém pediu pra você vir. É só eu me teletransportar, mas por que que eu me importo tanto com ele? Espera, o Hiro tem um irmão, o Jun. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Ah! Por que nos ajudou? Nós te trouxemos aqui, lembra? É, eu sei. Mas vocês me deixaram escapar e também pediram desculpas. E há dois minutos me protegeram. Mas não pensem errado não, valeu? Primeiro eu vou ajudar o Zeke. Ele tá mais machucado. Por que o seu Rambo tá abaixado? Hum... Não é nada demais. Por que o seu Rambo tá abaixado? Mas a culpa não é sua. Tá desconfortável? Talvez não. O que eu perdi? Nada. Vamos embora, Zeke. Vocês não vão me levar de novo com vocês? Não. Te vejo por aí. Eu não quero vocês na minha vida, viu? Bom, esse é o nosso destino. Tirem as mãos de mim. Desculpa. Espera, o que vocês estão fazendo lá e como ainda estão vivos? Resumindo, o vampiro que viram antes tem uma recompensa se for capturado. Tem uma diferença entre os tipos de vampiros e alguns podem ficar no sol por um curto período de tempo. Somos imortais. Imortais? Eu duvido muito. Eu acho que não, até porque eu que tive que salvar vocês, né? Vampiros se recuperam rápido. Iriamos sobreviver. Você tá me dizendo que foi uma perda de tempo eu usar meus poderes pra salvar vocês, então? Sim. Tchau, Alan. Irmão, pode brincar comigo? Claro, Rin. Na manhã seguinte... Acabou os biscoitos. Não olhe assim pra mim, Rin. Vai comprar mais cookies ou eu conto pra mãe que você tem namorados. É isso, é mentira. Ouvi você conversando com duas pessoas ontem à noite. Mas eles não são meus namorados. Mãe! Qual o problema, querido? A gente vai na rua comprar algumas coisinhas e já voltamos, tá bom? Está bem, mas cuidado. Aí, Rin, me espera. Vamos pra casa agora, tá bom? Precisa de ajuda? Não, eu consigo. Ah, que tédio. Calma, sou eu, Zack. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Viemos porque estamos entediados. Sai logo daqui. Por que não recomeçamos? Te deixamos fugir e pedimos desculpas. Depois de sofrer, a minha vida melhorou muito. Eu não posso negar. Desculpa de novo. Tá bom, eu desculpo vocês. Eu mereci. Então tudo se resolveu? Sim. O que podemos fazer agora? Podemos jogar videogames. Claro! Após jogar videogame... Olha, vocês deviam voltar pra casa. Está cedo. O Jun está com a Zoe, então tudo bem. Não precisa ficar com ciúmes. Eu não tô, não. Tem certeza? Me deixaram de fora. Você disse que ele é fofo. Sabe o que mais? Quero beijar os dois. Sai fora! Brincadeira! Vocês dois são muito idiotas. O mesmo vale pra você. O que vocês estão me olhando, hein? Pensando quanto tempo vou esperar pra te beijar. Olha só, não tentem me seduzir. Nós já fizemos isso. Fica quieto. Por que eu ficaria com pessoas que me levaram embora? Você me beijou? Sim. É um presente por termos curado. Se não gosta, é só dizer. Piro, dá um espaço. Eu também quero beijar o Alan. Algum problema? Não. Você parece mais um homem que um alfa. Cala a boca, vampiro. Me cala, então. Foi. Sinto a dor daqui. Eu devia ter feito isso desde o começo. Eles continuaram a aparecer na minha casa e nós continuamos a jogar, conversar e brincar um pouco. A minha família nunca descobriu sobre eles. Só o meu irmão que sabe. Zack e Hiro pararam de atacar as pessoas e agora elas protegem. E como eles se alimentam? Bom, eles tomam cápsulas nutritivas e nunca mais tocaram em humanos. Eu comecei a criar sentimentos por eles depois de um mês. Agora eles tratam bem todo mundo, mas continuam idiotas. Cena extra. Atualmente. Eles são legais, hein? Relaxa. Mas foram eles que te levaram. Mas eles mudaram. Oi, prazer em conhecê-lo. Ah! Prazer em conhecê-la. Vamos para outro lugar. Ei, por que você me bateu? Por que me assustou? Eu só queria um primeiro encontro legal, ó. Legal, vou te mostrar o que é legal. Seu fracote, para de mim da minha voz. Tira as mãos. Tá, agora me soltem. Eu disse pra tirar as mãos. Seu tonto. Seu fracote. Acham que foi uma boa ideia apresentá-los? Não. Anos atrás, o encontro. Mas foram eles que te levaram. Mas eles mudaram. Oi, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Vamos para outro lugar. Ei, por que você me bateu? Por que me assustou? Eu só queria um primeiro encontro legal, ó. Legal, vou te mostrar o que é legal. Seu fracote, para de mim da minha voz. Tira as mãos. Eu disse pra tirar as mãos. Seu tonto. Seu fracote. O primeiro encontro não foi normal. Mas ele continuou a vir na minha casa, já que o irmão dele tava saindo com o meu. O que faz o que tem em casa, não é? Só vim por causa do meu irmão. Sai daqui! Não podemos esquecer sobre o outro dia, não? Nem pensar. Hum, esse cookie parece tão bom. Vamos recomeçar e esquecer tudo aquilo. Tá tentando me comprar com um cookie? Claro que não! E eu não sou tonto que nem você! Para de me chamar assim! Tonto, tonto, tonto! Vamos parar de brigar e virar amigos, ok? Não! Agora somos amigos! Tudo bem! Tem algo chamado espaço pessoal! Respeite isso! Tá bem, bravinho! Rin! Rin, acorde! Rin! Só mais um minuto. Rin, detenção! Agora! Ai, já acordei, professor! Fora! Por que tá rindo? Ele vai pra detenção! Isso não é engraçado! Boa sorte na detenção! Fora agora! Vai antes que o professor te dê tarefa como punição! Vocês dois! Fora agora! Dois? Sim, é legal pegar a detenção. Então por que você não o acompanha? Agora saiam! Estão atrapalhando a aula! Tchau, aula chata! Na detenção! Na mesma manhã! Senhorita Nathalie! Vocês na detenção de novo! Escrevam um pedido de desculpas e sentem-se! Que tal fugirmos? Me solta de um! E se nós... Para de pensar nisso! Certo! Mas um dia você será meu! Nos seus sonhos! Que bom que vim preparado! Vai sair depois da escola? Não, eu vou estudar! Vamos sair como amigos! Não é um encontro! Você pode estudar depois! Vamos! Claro! Se é como amigos, podemos levar a Ivy junto! Claro! Ótimo! Perdi minha chance de termos um encontro! Após a detenção, de manhã! Já podem ir! Vão para a próxima aula! Deixem os papéis com seu professor de matemática amanhã! Sim, senhora! Tchauzinho, senhorita Nathalie! Tenha um bom dia! Ele é tão legal! Que bom que essas crianças são educadas! Qual é a sua próxima aula? Ciências! Eu vou ter história! Então não vamos estar juntos! Por que me odeia tanto, hein? Eu não te odeio! Então você me ama! Não é isso, seu pervertido! Ah, que fofo! Aff, até mais tarde! Fofo como sempre! Que coisa! Só faltou um beijo! Sem beijos, Ivy! Sim, eu vi! Por que tá me encarando, esquisitão? Tem uma coisa chamada privacidade! Ah, desculpa! Tudo bem, só pare de tirar fotos da gente! Não posso prometer nada! Você gosta do rim? Não é óbvio? É, sim! Por que você não confessa seus sentimentos por ele? Ele não gosta de mim! Mentira! Ele fica vermelho com você algumas vezes! Claro! Esqueça isso! O que foi? Você quer sair comigo e com o rim depois da escola? Quero dizer, desculpa! Não posso hoje! Não pode? Sim, a minha mãe mandou mensagem pedindo ajuda de tarde! Vocês podem ir sem mim! Serviçam-se! Tá bom! Te vejo amanhã! Eu sei que mentira é errado, mas... Tem vezes que precisamos fazer um sacrifício! Que silêncio! No mesmo dia, depois da escola... Oi, John! As aulas finalmente acabaram! Onde está a Eve? Ela não pôde vir! Mas ainda podemos sair? É, sim! Só vou ligar para o meu irmão e avisá-lo, porque a minha mãe está trabalhando! O telefone do Alan... Ah, é o rim! O que foi rim? No momento, seu irmão não pode falar! É o seu irmão! Seu irmão está com o meu e o Zeke! Diga ao meu irmão que eu vou sair com o Jun! Digo sim! Se cuidem! Beijando pelas minhas costas não é justo, Zeke! Vocês podem calar a boca! Eu estou tentando dormir! Seu irmão vai sair com o Jun essa tarde! Acalme-se! Ele vai se ver bem! O Jun vai estar acabado de tocar um dedo no meu irmão! Boa noite! Pronto! Onde quer ir? A biblioteca! Que lugar romântico! Vamos ver a sua resposta! Tudo bem, fofo! Se é onde quer ir, eu concordo! Não me chama de fofo! Então do que? Estou aqui, Tonto! Tonto! Você vem? Sim! Na biblioteca! Obrigada por me ajudar com o livro, senhorita! Sem problemas, querida! Me chama se precisar de alguma coisa, tá bom? Eu vou sim! Sim, queremos um lugar para nos sentar! Se não for incômodo! Claro! Tem uma mesa livre bem aqui nessa sessão! Ok, obrigado! Sem problemas! Se precisar, é só chamar! Moça, me ajuda com os livros infantis? Claro! Vamos ficar aqui? Vamos! Eu sou tão burro! Queria tomar um sorvete ou ir ao shopping ou... fazer coisas como amigos e transformar em um encontro. Mas acabei rodeado por livros. Você pode me ajudar? Durante o resto da tarde, eles continuaram na biblioteca. Queridos, a biblioteca vai fechar em alguns minutos. Pode deixar, vou acordar ele. Obrigado por avisar. Ah, ok! John, precisamos ir. Acorda, John! Você já era. Desculpa. Desculpa, John. Tudo bem. Vamos pra casa. Quer tomar um sorvete antes? O que disse? Me paga um sorvete ou eu te perdoo! Tão infantil. Ok, bravinho. Eu pago. Por que eu fui chamar? Vamos ver um filme da próxima vez? Talvez. Agora vamos. Tá, você pode me teletransportar de volta pra casa? Posso sim. Por que quer ir pra casa tão rápido? É desconfortável me ter aqui como seu amigo? Não, só não quero que meu irmão fique bravo comigo. Não acho que tá perto demais? Não acho que isso é perto. Me solta! Não. Hein? Ele me deixou? Então isso é sentir rejeição. Acho que vou ter que ir andando pra casa. Nada mais de ruim pode acontecer. O que seria pior do que isso? Não. Sério? Uma chuva pra combinar com a minha rejeição? Vamos dar a ele um minuto de silêncio, por favor. Enquanto isso, na casa da Rin... Cheguei, mãe! Bem-vindo, querido. Seu irmão me contou que você saiu com o Jun. Alguma coisa interessante aconteceu? Não, só fomos à biblioteca. Mãe, você tá bem? Tô sim, querido. Só me engasguei. Ok, vou pro quarto. Você não tá com fome? Não. Ah, filho, você sabe onde tá o seu irmão? Não, mãe. Ele disse que ia dormir na casa de um amigo. Bem suspeito. Agora, vou estudar antes de dormir. Que tal dizer a sua mãe sobre a nossa relação? Talvez eu conte. Mas se eu contar, é melhor vocês se prepararem, porque eu não acho que vocês vão sair daqui vivos. O que poderia dar errado? Você está exagerando. Tô de volta, irmão. Vou pro meu quarto. Aproveitem o romance. Ele foi rejeitado pelo meu irmão. Podem dormir. Vou ver se meu irmão está bem. Tá bom, vamos te esperar. Tá tudo bem, Jun? Está sim, irmão. Ele te rejeitou, não foi? Não. Não se preocupe. Seu irmão está aqui pra te ajudar. Obrigado pela ajuda, irmão. Eu acho que ele gosta de você. Só é meio tímido. Você precisa conquistá-lo aos poucos. Pode ajudá-lo a estudar ou tentar ganhar a sua confiança. Na manhã seguinte... Olá, é só, Zou. E eu vou cuidar de fazer enquanto seus irmãos estão fora. Ela é solteira? Sim, por quê? Nada, só queria confirmar. Dá pra ver logo de cara, não é? Sim. Ei, isso não foi legal. Tudo bem, você vai encontrar alguém um dia desses. Ao contrário de muitas, você é imortal. Então, um dia você acha... Isso me machucou de alguma forma. E quando vê alguém que você gosta, é só agarrá-lo. E não deixá-lo ir. Boa sorte, Zoe. Alguém quer sair comigo? Essas crianças são muito espertas. Bom dia, Rin. Conte as novidades sobre você e o Jun. Conte em detalhes. Se divertiram, se beijaram, me responda. São seis da manhã. Me deixa dormir. Te conto mais tarde. Tchau. Para de pensar nele. Pela manhã, na casa de Jun. Eu tô indo pra casa. Acho que tô com febre. Irmão, posso ficar em casa? Não tô me sentindo bem. É, sim. Ei, Jun, como está? Eu tô doente. Não vou na escola. Entendi. Vou deixar você descansar melhoras. Obrigado. Na escola. Depois nós falamos. Por que não respondeu as minhas mensagens? Era muito cedo. Então, o que queria falar comigo? Sabe onde o Jun está? Ele não te falou? Ele não vem hoje. Ele tá doente. Como ele ficou doente em primeiro lugar? E você acha que eu sei? Não, mas obrigado. Então vocês estão... Nós não estamos juntos. Depois da aula, na volta pra casa... Estou indo. Boa tarde, Rin. Seu irmão não está aqui. Sim, eu vim ver. Você veio ver o Jun? É, sim. Ele tá no quarto, como sempre. Até mais. O que faz aqui? Vim ver se você tá bem. Estou bem. Não se preocupe. É só um resfriado. Espera, você sentiu minha falta, não é? Não, só me senti culpado por você estar doente. Desculpa se ontem te deixei pra trás. Quer me fazer companhia? Claro. Se quiser, pode usar uma roupa minha. Certo, só espera um minuto. Finalmente, algo bom aconteceu. Não acredito que ele aceitou. É culpa minha. Ele tá ruim. Eu tenho que ajudá-lo. Quer que eu cozinhe alguma coisa pra você? Eu posso cozinhar sozinho. Fica quieto, eu cozinho. Vou preparar um chá pra você. Qual prefere? O de casca de limão é bom pra garganta ruim. O de tilha é bom pra baixar a febre e você dormir melhor. Ele também ajuda a te curar enquanto você dorme. Também tem o chá verde que é bom pra resfriado. Ou você prefere chá de goiaba pra evitar que o resfriado piore? O de tilha está bom pra mim. Ok. Vou preparar. O que? Ele é literalmente um livro ambulante. À noite... Ele continua adorável e menos bravo. Essa é minha chance. Obrigado por me ajudar hoje. Zeke, o irmão do Alan sumiu. Ele está no quarto do seu irmão. O que você está fazendo? Assistindo vídeos no YouTube. Certo. Eu sabia. Eles são feitos um pro outro. Seu irmão está aqui em casa. Ele vai dormir por aqui. Não precisa se preocupar. Ele está em boas mãos. Boas mãos. O meu irmão está em boas mãos. O rinho está bem? Ele está dormindo na casa do Jun. Meu filhinho. Finalmente encontrou alguém. Isso. Meu cabeça. Opa. Dois dias depois, eles continuaram como amigos. Foram à escola, tiveram detenção e agora, atualmente... Atenção todo mundo. Chega de papo. Vamos começar a aula agora. Professor, a aula pode ser riritre? Não, Ivy. Hoje vocês irão correr. Agora se espalhem e comecem o aquecimento. Vamos lá. Quero 15 flexões. Mas isso é muito chato. Ok. Agora um, dois, três. Ah, isso não é justo. Eles estão usando as suas habilidades. Hum? No intervalo... Sou tão lindo que você não para de olhar? Não, eu ia perguntar se você quer... Mas agora esqueça. Quer sair hoje? Onde? É surpresa. Hum... Só nós dois? Sim. Na próxima a gente chama a Ivy. Claro. Depois a gente se fala. Me teletransporta para a enfermaria. Por quê? Eu estou quebrada depois de tanto exercício. Vou aproveitar que não tenho aula e me sentar um pouco. A tarde é depois da escola. Quanta braveza. Pensei que alguém estava me atacando. Só me defendi. Tá, desculpa te assustar. Sem problemas. Agora aonde vamos? Já avisei meus pais. Eu disse que é surpresa. Então vamos? Sim. Um parque de diversões? Sim. Já veio aqui? Não. Vamos lá? Sim. Parece divertido. Não fiquei no carro por uma hora à toa. Tenho uma pergunta. O que é? Você trouxe dinheiro? Sim, não se preocupe. Hoje é por minha conta. Te pago depois. Eu que te chamei. Então não se preocupe. Vamos nos divertir. Ok, mas não confunda. Isso não é um encontro. Podemos transformar em um. Vou chamar um táxi e voltar para casa. Pode pegar, querida. Ok, muito obrigada. Boa tarde, moça. Boa tarde para vocês também. Vocês vão querer algum sorvete? Você quer? Quero. Sim, por favor. Qual o sabor? Morango, por favor. Quanto ficou? Nada. Eu pago essa para você. Por quê? Vocês são um casal bem fofo, então pode deixar que eu pago. Ou seja, é de graça. Não somos um casal. Ah, me perdoa. Eu pensei que vocês eram, já que estão de mãos dadas. Desculpa, mas não somos. Vamos. Boa sorte com ele, querido. Obrigado. Pelo resto da tarde, a gente se divertiu e tentamos várias coisas. Eu gostei. A caminho de casa... Quero ir nesse endereço. Certo, obrigado. Desculpa. Que? Isso são horas de trazer o meu irmão para casa? São só nove horas. Como é que é? Nada não. Acha mesmo que vai sair vivo daqui? Não, senhor. Agora eu vou embora. Bom, está bem escuro. Você não quer passar a noite aqui? Obrigado, mas meu irmão está me esperando. Ao menos deixa meu filho te levar. Assim você não tem que ir de táxi. Mas mãe... Tá bom, eu levo ele sim. Obrigado, Alon. Ah, de boa. Quer ver o Zeke, meu irmão? Não, não. Eu preciso ir. Oi, Alon. Quer entrar? Não, tenho que voltar. Eu só trouxe o seu irmãozinho. Cinco minutos não será um problema. Tira suas mãos de mim antes que eu... Boa noite, Alon. Nos vemos amanhã. Vejo vocês amanhã. Quero tanto beijar. Bom... O que está fazendo? Vou te beijar. O primeiro beijo entre nós. Vou contar ao Alon que vocês estão traindo. O segundo... Somos Pory. Então podemos nos beijar. Não ligo. Na manhã seguinte, na escola... Aqui, seu moletom. Obrigado por emprestar. Pode ficar. Não, eu não preciso. O sino tocou. Vamos pra aula. Me diz por quê. Sino idiota. Acabou com o clima. Enquanto isso, Alon, Zeke e Hiro. Por que vocês dois estão vestidos assim? Queremos conhecer seus pais. É o quê? Já faz alguns anos que namoramos em segredo. Acho que já era a hora. Eu não sei. É meio complicado. Não se preocupe. Não vamos te forçar. Eu preciso de um tempo pra pensar. Vocês não acham também? Claro. Eu já decidi. Eu tô pronto pra contar pros meus pais. Tem certeza? Tenho sim. Falando nisso, você já pensou em ter filhos, Alon? Não. Quer adotar um no futuro? Olha, pra isso não importa. Vamos pensar agora em conhecer os meus pais. Voltando a Rin e Jun. Oi, Jun. Precisa de algo? Não, só queria te dar algo. É sobre o moletom? Eu já disse que é seu. Não é isso. Sobre ontem, obrigado pela diversão e por pagar tudo. Sem problemas. Não precisa me dar nada. Ao menos, aceite isso. Isso é só um beijo. Não pense demais. Vou pra casa. Até amanhã. Se vai me agradecer com um beijo, prefiro que seja em outro lugar. O quê? Não tem ideia do que tá falando. Aceite esse e nos vemos amanhã. Vou mostrar onde eu quero. Não! Bem melhor, não acha? Se teletransporte daqui, se não gostou. Eu... Gosto de você desde criança. Acho que foi amor à primeira vista. Você chama de amor à primeira vista? Sim. Acho que me apaixonei por você. Eu o conquistei? Preciso ver quem é. Não deve ser importante. Esqueça. É o meu irmão. Por alguma razão, estou feliz em continuar vivo. Oi, irmão. Já tô indo. Sim, o John tá comigo. Ok. Meu irmão disse pra te levar em casa. Por que me olha assim? Minha marca. Esconde isso. Os meus pais não podem ver. Por mim tá tranquilo. Isso significa que sou seu. Só esconda. Não vou pra casa assim. Não vou esconder a marca. Sei que seus pais vão me aceitar. Porque te beijei. Desde o início, todos sabem como somos perfeitos um para o outro. Vamos pra casa. Irmão? Zack? O que fazem aqui? Espera. Essa é a marca do meu irmão? Você já era, John. Adeus, mundo. É... Problemas técnicos. Por que que tá tanto barulho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco... Meus filhos tão namorando? Prazer em conhecê-la. Eu sou o Zack e esse é o Hiro. Espero que possa nos aceitar. Claro. E vocês, John e Rin? Não estamos namorando ainda. Você e o Hiro parecem muito. Ele é meu irmão. E essa é a história de como comecei a ter sentimentos pelo meu melhor amigo. Alguns dias depois, o John me pediu em namoro. E eu aceitei. Fim. Obrigada pelas visualizações e por assistirem até o final. Desculpa se não foi bom e se o final não foi o que esperava. A seguir, algumas cenas extras. Já posso tirar? Não tô enxergando. Sim. Casa comigo? Não quis dizer namora comigo? A gente pode pular essa parte e se casar. Como se eu fosse aceitar, tonto. Legal. Claro, vamos nos casar em alguns anos. Papai! Obrigada, papai. Bem-vindo. Como foi o seu dia? Mãe, eles são os vampiros e as pessoas que me levaram há alguns anos. Nos desculpe por tudo que fizemos. Ele, Zoe e Ivy segurando bandeiras de solteronas. Beijo a ele, beijo a ele. Obrigada por assistir. Acabei por aqui. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O que? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí e bora chegar a 2 milhões de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos. Uma boa semana. Um beijo, um queijo e tchauzinho. Um beijo, um queijo e tchauzinho.